Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero mostrar para vocês a nova conta digital, GSA Bank. Uma nova conta aparece no mercado com cartões de crédito, conta corrente, pagamentos, maquininha de cartões e tudo mais. Essa é a nova conta digital, GSA Bank. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, surge mais uma conta digital, a GSA Bank. Já falamos dessa empresa aqui no canal, várias contas dela aqui já tem, várias empresas utilizam a plataforma igual, né? E vamos mostrar aqui no canal todas, hoje aqui no canal, que eu já fiz o vídeo, tá certo? Então acompanhe comigo a conta GSA Bank. Então você pode abrir a conta GSA Bank pelo seu aplicativo de celular. Quando você clica no aplicativo, você abre a conta, você vai digitar seus dados, enviar a documentação que precisa, que é um comprovante de documento de identidade e um comprovante de endereço. Sendo aprovada a conta, você já tem aí de antemão o seu nome aparecendo na conta GSA Bank, né? O saldo inicial, meus dados, PINSAFE, consultas, gerar token, transferências, gerar boletos, pagamentos de contas, solicitar cartão, né? Recarga de celular, simulador, configuração. Como vocês podem ver, é uma plataforma muito parecida com as que eu já apresentei aqui no canal, né? Então se vocês olharem aqui no vídeo, vejam quantas contas nós já apresentamos da empresa. Acompanhem comigo então aí na telinha. Nós temos aí, CacauPay, LogBank, PinkBank, Mubank, HugBank, GSA Bank, atualBank. Todas as contas digitais dessa empresa, né? Apresentando aqui no canal para vocês em primeira mão. Para solicitar o cartão, GSA Bank, este que vocês estão vendo na tela do vídeo, custa R$25,00 para solicitar. O cartão é na modalidade crédito, tá certo? Então, vocês têm que ter saldo na conta para poder utilizar esse cartão. E caso você não movimente a conta, você não irá pagar nada. Todas as transações, transferências, recarga que você fizer, todas as transferências que você fizer, você irá pagar avulso, tá bom? Então, nasce aí, então, mais uma conta pré-pago do grupo aí, GSA Bank, uma conta digital, conta corrente, conta de pagamentos, cartão pré-pago, crédito, tá? Para que serve? Muitas pessoas falam, Leandro, por que serve uma conta dessa? Serve principalmente para aquelas pessoas que têm um nome restritivo, que não conseguem abrir uma conta em banco, ou que não é aprovado por algum motivo pelas instituições financeiras. E aí, você teria uma conta como essa, que não deixa de ser uma conta corrente, com um cartão de crédito pré-pago, para você poder fazer compras online e também em lojas físicas. Por ser um cartão internacional, você pode comprar ele em sites internacionais, em lojas físicas, aplicativos de celular, aplicativos móveis, tá? Você também pode abrir essa conta, mesmo negativado no SPC, pois ela não passa por análise de crédito, pois não tem crédito no cartão e também não parcela o cartão. É uma conta pré-paga, tá? Onde você tem que fazer, colocar o seu saldo, colocar dinheiro na conta para você movimentar a conta, pois ela não tem crédito, nem especial, nem cartão de crédito, tá bom? É apenas um cartão pré-pago na modalidade de crédito. Aquelas pessoas que não têm cartão de crédito de jeito nenhum, e têm vontade de comprar pela internet para ganhar pontos, para participar do programa Mastercard Surpreenda, né? Para poder comprar fora do Brasil, em sites estrangeiros, não pode comprar porque não tem perdão de crédito, um cartão desse pré-pago, ele serve para isso, tá? Ajudaria você nessa modalidade também, ok? Então nasce aí mais uma conta digital, agora a GSA Bank. Vamos para os abraços, então? Vamos dar um abraço hoje, pessoal do Acre. Ô pessoal, um grande abraço para todos vocês aí, tá? O pessoal do Amazonas, também um grande abraço para todos vocês que estão ligados no nosso canal. O pessoal de Rondônia, o pessoal de Roraima, e o pessoal aí do Tocantins, sempre ligadinhos no nosso canal. A galera aí de Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, um grande abraço para todos vocês. O pessoal do Espírito Santo e o pessoal do Maranhão, também um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!